Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeli, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 250 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O Bem que Faz Bem é um pequeno poema com grandes ensinamentos recolhidos entre mestres de admirável saber espiritual. Vamos a ele! Tens consciência de um bem que habita em ti e te apraz? Pensa que os outros o têm mais amplo e fiquem em paz. Quem seus méritos proclama, sua virtude atrofia. A virtude jamais clama, ela é um poder que irradia. Se alguém faz o bem, mas quer confete, aplauso e tal, todo o bem que esse alguém faz, está lhe fazendo mal. Nenhum mal me faz o mal que alguém me faz a esmo, pois o mal que me faz mal é o mal que faço a mim mesmo. Impossível tal arranjo, caridade com censura, é como se fosse um anjo, detridente e armadura. Estende a mão, mesmo oculta, mas haja o primeiro brado. Quando o bem requer consulta, socorro chega atrasado. Os homens, em plenitude, perante Deus, são iguais. O que os distingue é a virtude que já possuem, nada mais. Tal como a rosa é o suplício esplêndido da roseira, a flor da alma é o exercício do bem pela vida inteira. Em todos os dias teus, espalhe o bem e sorri. Enquanto esperas por Deus, a terra espera por ti. O bem que faz bem Conta-se que duas damas da alta sociedade russa saíram certa vez do teatro de Moscou altas horas da noite, com as ruas cobertas de neve. Dirigiam-se para a carruagem quando uma delas viu um mendigo encolhido de frio sentado num desvão do edifício, enrolado em folhas de jornal. Ela aproximou-se condoída e, num gesto impulsivo, começou a tirar o seu casaco de mink para com ele envolver o mendigo. A amiga sustou-lhe o gesto, dizendo — Seu casaco é muito caro. Vamos até em casa e retornaremos aqui com algumas cobertas. Foram. Mas conversa vai, conversa vem. Entraram em casa e foram tomar um chá quentinho com deliciosas bolachas. De manhã, lembraram-se repentinamente do mendigo. Pegaram as cobertas e rumaram para o teatro, mas já o encontraram morto. Ele não suportara o intenso frio daquela noite. Este conto nos faz lembrar o conhecido ditado Quem faz o bem depressa, faz o bem duas vezes. Quem tem a intenção de fazer o bem, tem um bom coração. Quem faz o bem, tem um coração ainda melhor. Mas quem faz o bem de imediato, usando os recursos de que dispõe no momento, tem um coração de ouro. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Visite também meu canal no YouTube, onde tenho mais de 250 vídeos sobre ciência, religião, filosofia, psicologia, arte, cultura, poesia e espiritualidade. Um grande abraço e muita paz. Um grande abraço e muito mais feliz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.